O que é isso? O cara fez uma manobra ali da hora, hein, mano? Fez uma manobra da hora, tamo junto aí, beleza? A gente vai concluir aí algumas missões aqui deste evento que saiu da temporada, tá? Mano, então foi bem louco, eu não sei se deu pra gravar, beleza? Vou clicar aqui, vamos ver aí algumas missões, eu já concluí aqui a do balão, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aí, sendo que no primeiro vídeo eu já mostrei como é que faz a do balão, tá? A gente tem que coletar um balão e voar aí pelo mapa, né? É, ó, é simples, deixa eu mostrar pra vocês aqui, vamos pegar um balãozinho, aqui, ó, pegar esse balão aqui. Pronto, concluímos. Mano, esse barulho de ping-pong, mano, tá bem? Eu abri aqui agora e vamos clicar em usar o balão, aqui, ó, show de bola. Beleza? E voar aí pelo mapa. Aí você fazendo isso, você vai ganhar aquela recompensa ali que eu já ganhei ali que é a caixa e o ticket, tá, galera? A gente consegue voar aí pra um determinado local, depois ele para. Então vamos ver outra missão aqui pra gente poder tá fazendo. Vamos clicar aqui nessa primeira, só que essa primeira aqui eu acho que é só de noite, tá, galera? Deixa eu clicar no defender o Obelisk aqui, que a gente precisa defender de um boss que vai aparecer. Só que ele só aparece à noite, às 21 horas aí do jogo. Então de noite é o gravo aí, beleza? Esse daqui da motinha é pra gente pilotar a moto, a gente, ó, durante o evento Obelisk aí, a gente consegue pilotar aí a moto nesses horários que tá aparecendo aqui, que nem o pessoal tava fazendo ali, eu fiz no vídeo anterior também, beleza? Então gratuitamente a gente consegue pilotar essas motos por 30 minutos por dia, tá, galera? Então depois a gente vai lá nessa motinha aqui, este daqui é de dia, tá, galera? De manhã a gente tem que empinar 5 dessas pipas aqui, ó, durante o evento, ó, pra gente ganhar um desses prêmios aqui aleatórios, esse que tá aqui embaixo. E este daqui, ó, é pra soltar a lanterna durante a noite, beleza, galera? Olha lá, durante a noite a gente ganha um desses prêmios aqui abaixo, tá? Então tudo bem, não tem problema, esse aqui foi o que a gente fez. Esse aqui é do ping-pong, vamos fazer essa do ping-pong aqui? A gente precisa participar do evento do ping-pong uma vez pra ganhar esses de baixo e duas vezes pra ganhar esse de cima. Então beleza, vamos lá fazer esse do ping-pong. Eu acho que eu vi a mesa aqui atrás, ó. Se não a gente clica ali no atalho. Ela tava bem aqui, a mesa de ping-pong. Mandar um salve aí pra galera da camp e tal, mínimos. É só que eu acho que não vai ter ninguém aqui jogando, né? Vamos clicar aqui em usar e ver se aparece alguém. Vamos lá, vamos lá, aparece alguém aqui. Vamos ver se dá pra... não, não dá. Não tem ninguém aqui pra gente fazer a missão do ping-pong, tá, galera? Por enquanto não tem ninguém, tá de manhãzinha, né? Não vai dar pra gente jogar sozinho, né? Não dá pra gente jogar sozinho. Aqui são as tacadas especiais. Mas aí vai precisar de outro player pra gente poder estar jogando aí. Beleza? Eu vou chamar alguém da camp aqui. Deixa eu ver se tem alguém online. Beleza? Então chamei o meu amigo aqui, Marlonio, do clã. Tamo junto aí, ó. Pra gente poder estar fazendo esse evento. Vamos lá disputar então. Quem vai começar ele? Quem começa? Opa! Vai lá, eu agora. Aí, errei. Errei. Vamos lá. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Nossa, mano. Eu tô errando tudo. Aê, agora. Agora foi. Ah, 7x0. Aê, finalmente um. 7x1. Aê, rapaz. Aê, errei. Caramba, 8x1, mano. Tem que esperar bem na... Olha lá, quando apertar no verde. Caramba, mano. 9x1, velho. Vamos lá. Quem começa? É eu? Ah, 10x1, mano. Aê. Ah, errei, mano. Que droga, hein, mano. Ó, então a gente concluiu 1, ó. Tem que jogar 2. E a gente tem que fazer 5 pontos. Beleza, galera? Então vamos jogar mais 1 aqui. Cadê? Vamos jogar mais 1. Vamos ver quem começa. Opa. Joguei 1. Ai, caramba. Apertei errado. Tá bom. Quem começa? Vai, eu começo. Então vamos lá. Ai, caramba. Beleza. Aê, ganhei 1. Vamos lá, então. Aê, mais 1. Sucesso. Sucesso. Rapaz, tá disputado agora. Tá disputado, tá disputado. Aê, ganhei 5 pontos, hein, galera. Vamos lá iniciar. Aê, mano. Agora vai, hein. Marloni Beguintz. Vamos lá. Oxi. O que aconteceu ali? Ah, eu ganhei. Não, mas o que aconteceu? Quem começa? Vamos dar 1. Aê, mano. Suave, suave. Ai, caramba. Boa, boa, boa. Ha, ha. Ah, mano. Agora, agora a gente ganha, hein. Aê, mano. Aê, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ha, ha. Ah, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Conseguimos ganhar. Ha, ha. Dá um salve. Ha, ha. Agora fui eu. Ha, ha. Vamos ver se cumpriu aqui o objetivo. Pera aí. Olha lá. E concluímos aí os objetivos, tá? Ganhamos aí os prêmios. Um grande salve, hein, mano. Velho, eu acho que foi a primeira vez, assim, que eu joguei esse ping-pong, tá? Foi a primeira vez que eu joguei. Então, tamo junto. Valeu aí, Marloni, por ajudar aí. Foi bem legal aí o jogo, hein, mano. Bem legal. Tamo junto. Beleza. Concluímos aqui o do ping-pong. Agora vamos ver este daqui, ó. É. É, ir no projetor. Beleza. Mano, eu não sei muito inglês não, tá, galera? É pra usar o projetor pra gente... É... Mano, deixa eu... Clicar aqui no atalho pra gente já ir direto lá. Cadê? Ah, já tem um projetor aqui, ó. Pra gente projetar um zumbi aqui, se eu não me engano, né? Vamos ver aqui. Vamos clicar em projeto. Mano, eu tenho que tirar foto de uns zumbis, hein, velho? Eu tô com poucas... Poucos zumbis aqui. E ganha pontos, tá, galera? Com isso, ganha pontos. Ganha pontos. Ah, é. Dá pra... É só que não dá pra gente ver ali, né? Vamos colocar um lobo. Vamos ver aqui. Vamos colocar um zumbizinho desse aqui mesmo. Vamos colocar essa... Essa pra tudo aqui, ó. A gente vai usar um pontinho desse. A gente tem 20. Ah, um ticket, né? Aí, ó. Conseguimos. Beleza. Ganhamos aí. Aí, ó. Projetamos aí a cracuda, né? Que fica tacando... Tacando pedra. Ó, um grande salve aí, ó. Deixa eu mandar um salve aqui pra quem tá... Tá online. Deixa eu ver. Estou quase... Ó, Nerama. É... 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 XPTES. A TES, né? TES. Nerama. Deixa eu mandar um salve aí. Salve, galera. Tô gravando vocês. É nóis. Mandar um salve aí pra quem tá aqui, ó. Minimus. Danbeck. Rekt. Pivete. Emileu, ó. XPTES. Puton. Nerama. Ó lá. Tamo junto, a galera aqui, ó. Pathy. Saraberry. Golf. Mano, tem bastante gente online, né? Alicia. Marloni. Que veio... Que veio comigo me ajudar aqui agora. Dedeu. Zeke. E Melissa. Tamo junto aí. Um grande salve pra vocês aí, hein? Beleza? Então, vamos ver aqui qual que é a próxima missão. que a gente vai tá fazendo aqui. A gente já concluiu essa. É, eu creio que só vai faltar essa daqui que é a do... Do Beliz. Que a gente já fez. É, que vai ser só à noite. Isso aqui a gente vai precisar... Usar um tipo de celebração pra ligar a máquina. Vamos achar onde que é essa máquina aqui. Vou procurar onde que é. E galera, a máquina que eu achei é essa daqui, tá? Pra gente poder tá programando aí. Eu coloquei aqui. Deixa eu... Colocar em usar. Pode ver que ele vai tá instantâneo aqui, ó. Vou clicar aqui. Vou escolher uma hora. Deixa eu ver aqui que hora que tá no jogo aqui. Ó, agora é 8 e 49 no jogo, beleza? O grande salve pro killer aí também. J.Killer. 8 e 49. Vamos ver se dá pra colocar aqui mais ou menos... Este horário. Vamos ver. Tirar. Vamos colocar... Opa! Nossa, 90. Vamos colocar as 9 horas da manhã. E... Hoje, né? Hoje. Vamos colocar aqui agora. Ah, já tem já esse horário. Já tem esse horário. Então vamos colocar... É, 01. Confirma. Confirma lá. As 9 e 1 não tinham horário. Então você confirma. A gente concluiu aí mais um objetivo. Deixa eu clicar aqui agora. É, e foram todos aí os eventos. Foram todos. Só vai faltar aquele ali. É, esse aqui da moto. Que a gente pode... A moto a gente pega aqui, tá, galera? Ó, cadê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Onde que fica o helicóptero? O helicóptero tá ali, né? Deixa eu ver. A moto, se não me engano, ela não fica pra cá, ó. Deixa eu ver se é pra cá mesmo. Sendo que você encontra motos aí também pelo mapa, né? Mas é aqui que fica a moto. Beleza? A gente consegue andar com ela durante 30 minutos aí. Ó lá, já apareceu outra ali. Então é isso, tá, galera? Sucesso. Vou clicar aqui pra gente dar um rolê. Eita, peraí. Não é por aqui. Beleza? E a gente consegue fazer o rolê aí de moto. Caramba, eu cliquei errado. Durante 30 minutos aí, tá? Gratuitamente. Aquelas motos lá do evento são todas pagas, né? Pra você poder tá... Tá conseguindo andar em todos os mapas aí. Então é isso. Eita, pega. Agora foi, beleza? Então concluímos aí todos os objetivos. É só essa rampa aqui que eu ainda tenho que pegar o jeito, tá, galera? Nossa, mano. Olha lá. Sucesso. Beleza? Deixa eu descer aqui da moto. Peraí. Ah, beleza. Prozininha. Show de bola. Deixa a moto por aqui mesmo. Deixa eu fechar o time. Então concluímos aí todas as missõezinhas. E a gente tem pra fazer aqui deste evento, tá? Só vai faltar aquele ali no tour. Que a gente tem que defender do boss, né? Então tamo junto, tá, galera? Deixa eu clicar aqui. Nossa, mano. Esse boss aqui é o de... Acho que é o do pântano lá, né? Que fica colocando a garra pra fora. Agora até doido, galera. Tem uma pá de mapa aí pra eu trazer pra vocês, hein, novos. Ah, e tem pra empinar a pipa também, mano. Acho que é de noite. Tá de noite aqui. Deixa eu clicar aqui no baú. Vamos ver. Ó, aqui já tá de noite. Então vamos realizar esse daqui. Vamos ver se tem alguém aqui junto. Pra gente poder tá cumprindo esse daqui. Vamos ver. Vem cá, cara. Cadê tu? Ah, não quis não. Não quis não. Então vamos fazer sozinho mesmo. Ó lá, ó. Já conseguimos aí os skill points. Né? Vamos ver. Vamos soltar mais um. Que acho que é cinco, né? Que a gente precisa tá soltando ali. Cadê? Eu só tô com três. Vamos soltar mais um. Ó lá. Já ganhamos também a... A peça ali pra gente poder tá upando a nossa incremento, né? Pra gente tá evoluindo a roupa. Show de bola. Tranquilo. Mais um aqui. Mais um aqui. Vamos ver. E mais aí incrementos pra arma, né? Pra gente deixar a arma forte. Vamos soltar todos, né? É quando tá no período noturno, né? No horário, né? Tá, galera? Não é no horário aqui do jogo. É quando tiver de noite aqui. Escura. Você faz... Quando tiver só de dia, você consegue soltar a pipa, tá? Então, vou ter que esperar amanhecer pra poder tá fazendo esse procedimento aí. Deixa eu... Clicar aqui de novo. Vamos dar uma olhada. Ó lá. Sucesso 4D5. Beleza? Então, a gente consegue mais um aí. Show de bola. Muito legal mesmo. Muito legal. Comenta aí o que vocês acharam, tá, galera? Na descrição aí vai tá o link do grupo do WhatsApp aí. Se você é do servidor Obelix, dá pra entrar aí na nossa camp, tá? E tem também o link do aplicativo do TikTok aí pra você poder tá ganhando dinheiro em casa, tá, galera? Eu vou gravar um vídeo explicando melhor sobre isso, tá? Então, te espero no próximo vídeo e falou!